A TV Jovem Record veio até a Arena SESI aqui na Capital Palmas para falar sobre uma competição internacional de beat tênis que vai acontecer a partir de quarta-feira. A Klebia Ponte está aqui com a gente, ela é gerente do SESI aqui de Palmas e vai falar conosco sobre o que é esse evento. Conta para nós. Então, esse torneio é um torneio internacional, como você falou. Para nós, quanto SESI, é um evento muito importante porque é um dos maiores torneios de beat tênis e o SESI Tocantins está realizando. O objetivo principal é promover essa modalidade e principalmente o esporte, que traz qualidade de vida, bem-estar. Então, essa é a nossa missão, por isso que para nós também é importante. Quantos países, ela vai responder quantos países e estados devem participar? Então, na competição contaremos com vários países, entre eles Bolívia, Espanha, França, Itália, Venezuela e claro, o Brasil. E aqui no Brasil, quais estados vão participar também? Porque tem convidados de todas as partes. Sim, a competição amadora a gente vai contar também com o estado de Goiás, São Paulo, Maranhão, Piauí e também do Tocantins. Agora me conta uma coisa, Clébia, como é que faz para participar? O pessoal que quer vir comparecer esse evento, eles precisam fazer alguma inscrição, como que é? Então, as pessoas que tiverem interesse em participar desse grande evento, ele basta apenas entrar no site do Simpla, cadastrar no torneio e ele vai ganhar um QR Code. Com esse QR Code ele consegue entrar no evento. Agora me conta aqui para a gente finalizar, a estrutura sendo montada, muita gente trabalhando aqui para deixar tudo pronto para quarta-feira. Isso, estamos aqui a todo vapor, concluindo todo o projeto para que na quarta-feira a gente possa iniciar os jogos. Muito obrigada pela sua participação. Tá aí então, gente, são mais de 510 atletas que estarão aqui a partir de quarta-feira na Capital Palmas. Todo mundo convidado, a Clébia já deu aí as instruções de como fazer a inscrição. Então, vamos lá.